Salve meu amigo, minha amiga que acompanha o escanteio SP, eu sou Guilherme Medeiros e estamos em mais uma live. Bem, na semana passada eu não apresentei a live, a live foi apresentada de forma brilhante pelo Henrico Liberatore que entrevistou o André Dias, goleiro do Juventus. Bem pessoal, sem mais delongas, hoje o meu convidado é um dos destaques não só do Atibaia como também do Campeonato Paulista da A2. É o meia atacante Jutson, que já está até online aqui com a gente, eu vou convidá-lo a participar. O Jutson está tudo certo aí com ele, enquanto estamos conectando com o Jutson. E aí Jutson, já me ouvi bem cara? Beleza, eu sou bem sim. Tranquilo. Ô Jutson, antes de eu começar a live aqui contigo, eu só quero fazer aqui o merchan do nosso querido Descanteio SP para acessarem as redes sociais, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também o site escanteio SP.com.br, lá tem informações quentinhas da A2 e também da A3. Jutson, vamos lá meu amigo? Vamos lá meu amigo. Beleza, primeiro eu quero saber se está tudo bem aí contigo e como que você enxerga toda essa situação da pandemia e como e quando o futebol deve voltar? Primeiro, boa noite aí a todos os ouvintes, boa noite Guilherme, pessoal do Descanteio. Pegou nós todos de surpresa essa situação, acho que não tinha tanta dimensão do que era esse problema. Chegou na China, a gente não sabia do tanto que ia repercutir e atingir o futebol brasileiro. Acho que a gente veio de uma forma muito louca assim de se pensar que já são quase três meses parado. Isso afeta familiares que dependem disso, mas espero que possa tudo se resolver para ter um retorno mais breve aí, que continuamos se cuidando. Sabemos que é uma situação difícil, mas eu acho que logo mais a federação vai dar uma resposta aí para que possamos voltar ao campeonato e terminar bem. Jutson, recentemente o presidente do próprio Atibaia, ele propôs que a A2 retornasse com apenas quatro setes. Os jogos multiplicados eram apenas quatro setes. Eu queria saber se você acha isso viável, se os jogadores também ficaram sabendo disso. Como que vocês reagiram com essa proposta, digamos assim, do mandatário aí do clube? É, eu acho que foi uma proposta boa, né? Eu acompanhei que saiu no futebol interior essa matéria. A ideia do presidente é uma ideia válida. Agora não é só ele, né? Que tem que aceitar isso, né? Acho que os clubes têm que se reunirem e ver o que é melhor para ambas as partes. Mas é uma notícia que me deixou muito feliz. E acho que todos os jogadores em si, né? Que pudessem fazer isso numa sede só ia ser mais fácil e que podíamos nisso cuidar melhor, né? Eu acho que deslocamento e troca de cidade ia ser muito complicado, né? Mas como o São Paulo é pequeno, não é tão viagem tão longa como o Campeonato Mineiro, que são oito horas, dez horas de viagem. Eu acho que seria uma volta viável. A ideia do presidente é uma ideia boa. Espero que dê certo, né? Para que possamos voltar a fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol. Legal. Ô, Júlio, falando em viagens, né? O Atilbaia, ele faz os seus jogos, se eu não me engano, desde o ano passado no Décio Vita, em Americana. Eu queria te perguntar de que forma isso atrapalhava, digamos assim, o clube, até porque a média de público acabava também sendo muito baixa, né? E o que muda jogar numa cidade diferente? É... É uma viagem que a gente acabou acostumando, né? Falou igual o professor Wilson falava, né? A gente não tem casa. Tem que se comportar dentro e fora de casa, pois o tema público é tão favorável, né? Pois a Americana fica longe de Atilbaia, né? Então, para o torcedor estar indo, estar conhecendo, saber quem é os jogadores, para estar apoiando. Mas o presidente faz tudo o que pode, né? Põe ônibus, põe van, para a torcida estar mais próxima da gente, para sentir o calor. Mas... É estranho, né? Mas é... Acostumamos, né? Estamos assim, dentro da Copa Paulista, fiz um ano de clube. Mas... Como o treinador fala, a gente não tem casa, tem que se comportar como se fosse jogando fora, estar jogando em casa. É um gramado que a gente já conhece também, né? Tão estranho para nós. E... Consequentemente, a gente veio fazendo muito bons jogos lá. Né? E eu acho que não tem tanto estranheza para mim, porque... Nunca joguei em clubes com muita torcida, né? Mas... O que vão lá, vão para prestigiar a gente, e para que possamos mostrar um bom futebol, e acho que estão mostrando isso para a torcida, para que possa chegar mais torcedores, abraçar a causa, e acompanhar mais o Sport Club Atibaia. É, você falou dessa participação, dos torcedores que realmente vão, se deslocam, né? De Atibaia para a Americana. O Guilherme Indiano mandou aqui. Mesmo sendo longe, nós da torcida vamos sempre em 10, 15, né? Você até falou que... Você não está tão acostumado a jogar com grandes públicos assim, então... Vocês conseguiram transformar o Décio Vita em casa mesmo? Sim, sim, conseguimos transformar, junto com a ajuda da nossa diretoria, como eu falei, né? O presidente se alocando com ônibus, mas os torcedores que vão lá, vão para prestigiar, vão para torcer, vão para nos apoiar, né? É importante correr por eles também, né? Porque se sair de sua casa em um sábado, três horas da tarde, podendo estar com a família, pessoas que trabalham a semana toda e se dispõem a ir lá em Americana torcer pela gente, eu acho que é muito gratificante e espero que volte logo para a gente tentar dar mais vitórias para ele e classificar para continuar com essa torcida apoiando a gente. Legal, gente. Individualmente, você fazia uma grande A2 até a paralisação, mas o Atibaia oscilava bastante, era um time que está ali bem no meio da tabela, nem tão próximo do rebaixamento, mas também nem tão próximo do acesso. Queria saber aonde você acredita que esse time poderia chegar caso o campeonato não tivesse sido paralisado. Eu acho que não é demérito, né? Eu acho que é o clube que todos falam, né? Que é o mais bonito de se ver jogar. Eu também concordo. independente de nós jogarem, eu não acho que propõe o jogo, seria dentro e fora, dentro de casa ou fora de casa, a gente que propõe o jogo. A vitória nossa não veio por detalhe, eu acho que sabemos disso, né? Sabemos que tem que melhorar. E voltando ao campeonato, eu creio que vamos classificar. São três jogos difíceis, respeitando os três clubes que vêm pela frente, mas nosso objetivo é maior. esperamos que volte logo. Acho que estamos preparados para o retorno, né? Para que possamos buscar a classificação e consequentemente para o mata-mata. Só que nosso clube vem jogando futebol bonito, empatamos muito, né? Umas vitórias amargas, difícil de até de decifrar, mas o presidente está trabalhando por trás, nossa comissão, todos os jogadores treinando, todos os jogadores se cuidando para que possa ter o retorno e a gente terminar o que começamos. Você falou que você está preparado para o retorno, o time também. Eu queria saber como é que você e os outros jogadores, vocês têm se comunicado? Como tem sido os treinamentos aí em casa? Me conta aí. Está sendo difícil, né? Treinar sozinho, mas toda semana o professor Nelson junto com a comissão manda o cronograma de treinamento semanal. Estamos fazendo toda semana, mandando vídeo do que está sendo feito para que eles possam estar monitorando o que está sendo feito para que não possamos ter lesão, para que não possamos ter desgaste, minimizando treinar em piso duro, mas todos os jogadores estão cientes do que tem que ser feito e estão fazendo, né? E espero que todos voltem bem, né? Com saúde, nos cuidar bastante, mas eu acho que todos nós estamos trabalhando forte, sim, né? Que está um retorno próximo e espero que volte logo que o Esporte Clube Atibar está preparado para o retorno. Legal. Ô, Júlio, agora, enquanto eu pesquisava um pouquinho sobre você, eu acabei vendo aqui que você tem dupla nacionalidade, além de brasileiro, você também tem a naturalização de Guiné Equatorial. Você defendeu a seleção de Guiné Equatorial e eu queria que você me contasse como que é jogar na África, o que você pode dizer das diferenças do futebol de lá e da cultura? Recebi um convite, né? Em 2012, estava atuando pelo São Bernardo para naturalizar, para jogar pela seleção Guiné Equatorial. na hora que veio essa notícia, eu falei, caraca, que é isso, rapaz? Saí do Brasil assim, lá para a África, coisa louca, né? Aí, conversei com o diretor, Júlio, isso é verdade, sim e tal, tenho proposta na naturalização. Liguei para os meus pais, falei com a minha família, falei com o meu empresário, ele, não, a ideia é boa, você quer? Eu falei, eu quero. Viajamos, dormi e 12, nós tínhamos tomado 4x0 o primeiro jogo da Copa da África e era a quarta de final da Copa da África, Guiné Equatorial e Congo e o segundo jogo era em casa, contra o Congo. Aí, cheguei lá e fiz escala em Madrid, cheguei lá em Málabo, rapaz, coisa de louco, mais de 5 mil torcedores para receber nós no aeroporto de Málabo, nunca tinha visto isso na minha vida, essa recepção de tantos torcedores. Estreiei com o pé direito, graças a Deus, estreiei com o gol, entrei titular na partida, mais de 50 mil torcedores no estádio, ganhamos de 2x1 da seleção de Congo e essa foi mestrada pela seleção de Congo, joguei a Copa da África, joguei eliminatória da Copa do Mundo. Para mim, foi uma experiência que eu vou guardar para sempre na minha vida, é uma cultura diferente, o continente com mais força, não tanto a técnica, mas mais força, bem taticamente, mas foi uma experiência muito boa, a nossa chave da Copa do Mundo, da eliminatória, foi Tunísia, Serra Leoa e Cabo Verde. Acabamos no classificando, não classificando, mas foi uma experiência muito boa, é um ambiente bom, espero um dia voltar, retornar, porque é um lugar que eu fui bem, tem oito partidas, tem quatro gols pela seleção, então espero que ele esteja me acompanhando lá, que espero um dia voltar, que é um lugar que eu fui bem recebido e eu sinto que eu sou lembrado lá pelo que eu fiz, um pouco tempo, mas foi muito gratificante. Quanto foi seu último jogo lá, Júlio? Meu último jogo lá foi meiada de 2012, 2013, 2012, meu último jogo lá, aí teve o último amistoso contra a Espanha, ficava ansioso para ser convocado, mas acabou que não fui convocado, porque estava mudando a direitoria, mudando as coisas e já mudou, agora quem assumiu é um amigo que jogava no meio comigo, lá na África, que é o Juvenal, o espanhol, então para fazer modificação na seleção, mandou ficar atento que em qualquer momento pode acontecer. Legal, Júlio, o Danielzinho mandou aqui uma coisa que eu fiquei até curioso, chamou você de Tiaguinho, cara, você acha que você realmente tem alguma semelhança aí com o cantor? Dizem que sim, né? Mas canta também ou não? Ah, canto nada, o meu negócio é jogar futebol mesmo, mas eles falam que parece, Danielzinho é meu amigo aí de muitos anos, jogamos junto, temos acesso junto, temos título junto, então é um amigo aí, um irmão que o futebol me deu, né? E aí, Danielzinho, estávamos junto desde que dormi 10, faz 10 anos já, me deu título, já me deu muito bicho também, agradecer a ele aí pelos bichos que ele me deu pelo São Bernardo, mas é... E me deu também pelo Atibaia, obrigado, viu? Pelos bichos que você me deu. Danielzinho é um grande amigo aí. Tá aí, então, o seu agradecimento. Ô, Judson, a gente tem, nós nos canteiros, temos feito a 2 em casa, eu não sei se você... Estou acompanhando, cara, a 2 em casa? Estou, estou, estou acompanhando, cara. Pô, estou ficando triste, comecei voando, pô. Não, pois é, Judson, você estava voando no começo, mas aí depois o time acabou caindo, inclusive hoje nós vamos gravar mais uma rodada, vamos ver aí o que acontece com o Atibaia e também com o seu desempenho. Gostou, cara, do Atibaia jogando no Maracanã? Pô, rapaz, eu fiz um gol no Maracanã, pô, estava falando até com a minha esposa, fiquei doido, hein? Gol do Júcio do Maracanã, pô, quando eu fiz o gol de foto, o cara desacreditou, eu já sabia que era gol, pô. Ô, Judson, o Fabio Almeida, 0-1, disse aqui, ele canta um pouco, está escondendo o jogo, ó, Judson, no final eu vou pedir para você dar uma palhinha para a gente, tá? Fabiano é minha irmã, pô. Pô, irmão, faz isso comigo não. Ô, Judson, mas vamos lá, o Alexandre Barbosa, o presidente aí do Atibaia, ele disse que manteria a base do time atual para a sequência da A2 e da qual qual isso, enfim, da sequência da temporada que vai realmente acontecer. Eu gostaria de saber se isso de fato aconteceu até o momento e como que está a situação contratual, a sua situação contratual. O presidente prometeu segurar o elenco, sim. Meu contrato acabou 10 de maio, mas eu tenho uma conversa já com o presidente que prorrogaria o contrato para terminar a série A2, tanto que estou aqui em Atibaia, e estão fazendo isso com todos os atletas, mas eu não sei o que os atletas falaram, se já bateram o martelo, mas eu creio que a maioria, sim, receberam proposta para estar ficando no Atibaia, para estar o grupo todo, para estar renovando, para terminar o campeonato para o Atibaia. Minha situação com o Atibaia, o contrato meu vai ser prorrogado e eu terminaria A2 para eles. Tá, então, só colocando tudo certinho, o seu contrato terminou em maio, você tem um acordo verbal com o clube e aí quando voltar você vai renovar. Esse é o desejo. Isso, estou em Atibaia, sim. Estou em Atibaia já, né, porque eu não fui embora. Estou mantendo o meu treinamento aqui e já tenho tudo acordado com o presidente na prorrogação do contrato e terminar a série A2. E durante a pandemia houve alguma redução salarial, não só dos jogadores juntamente dos funcionários, comissão técnica, etc? É, teve conversa, né, cada um teve uma só conversa com o presidente, expôs a situação, o presidente expôs a situação do clube, né, é difícil, né, para todo mundo, mas ele está fazendo o que pode, está tentando cumprir o que foi passado, né, o que tem no contrato. Até o momento não houve redução de salário, está conversando, paga metade aqui, paga metade ali, e assim estamos indo, né, sei que é difícil para todo mundo, não está entrando dinheiro, não tem renda, parou o campeonato, a última cota que a Globo ia pagar, a Globo travou, que era a última cota que pagaria, que acertaria o último meio dos atletas, de todos os atletas da série A2, todos os clubes, funcionários, essa renda está bloqueada, só quando tiver o retorno da série A2, para a Globo estar repondo esse valor, mas está fazendo o que pode, né, para ajudar os atletas, para que não falte nada para os seus familiares, para que possa estar pagando aos poucos, mas está pagando. Então está tudo certo, né, o clube está pagando em dia, vocês não têm nenhum salário atrasado, nada nesse sentido? Não, no momento não tem salário atrasado, está pagando metade do mês que trabalhamos, pagou notar metade agora, e assim vai indo, cara, e assim vamos se ajudando aqui e vai indo. Legal. Ô Júlson, para finalizar, me conta um pouquinho como que está a sua quarentena em casa, você, você tem filho, como é que está aí, cara? Está aqui, tem eu, minha esposa e meu filho, cara. Aqui, tem um filé de tilapia, final de semana, cervejinha, um pagode, joga bola com o meu filho aqui e é coisa dura, mas tem que estar se reinventando todo dia, todo dia tem que estar se reinventando, né? É difícil, senão cai na rotina, tem que trabalhar bastante a mente, o ser humano, porque não está fácil para ninguém, é pressão em casa, não estou falando da minha parte, estou falando do ser humano em si, para quem está aí do outro lado ouvindo a gente, assistindo a gente, que pensem bem em decisões que for tomar, porque eu sei que o psicológico abala muito esse momento difícil, não tem onde tirar dinheiro, o filho passando necessidade, família, mas que pensem e tomem decisões certas, pensadas, porque se não lá na frente vai ser ruim, vai ser complicado, vai se atrapalhar porque não pensou. Minha quarentena está boa, graças a Deus, estou com saúde, estou me cuidando, o importante é isso, minha família de Salvador está bem, família da minha sogra em Varginha estão todo mundo bem, meus amigos estão bem, estão todo dia a orar e pedir proteção para todos nós e que isso passe logo, para que possamos voltar esse futebol, porque não vejo a hora de voltar a fazer o que eu gosto, fazer gol, comemorar, ver meus amigos, porque é isso que nos leva da vida, boa amizade, respeito e o caráter do ser humano. Legal, Júlio Sampovo, gostei bastante de trocar essa ideia contigo, então, já que o seu irmão pediu aí, dá uma parinha para a gente aí, canta um pouquinho para a gente finalizar com um bom astral nesses momentos tão difíceis que a gente está passando. Deixa eu ver, vou cantar uma aqui, boa. Brinca a mão. Para alegar, rapaziada. Só Deus sabe quanto eu sofri para chegar onde estou, me lembro que comi o pão que o inimigo amassou, vaguei por aí sem destino nessa longa estrada, bati muitas vezes as portas estavam fechadas, era dia e noite eu entrava pela madrugada, correndo atrás dos meus sonhos, mas não me negava, subi o morro muitas vezes me perdi pela viela, meu cavaco, meu som, eram as armas que eu tinha na mão, fui a luta, venci, pois o samba é o meu ganhar pão, meu sacrifício para vencer é preciso mudar, quem fala só de vitória, derrota, não alcançará. E assim vai, tamo junto. Judson, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui na live, você tem alguma consideração final aí depois dessa cantoria maravilhosa? Eu quero deixar um abraço aí para o meu povo de Salvador, meus amigos, minha família, um beijo aí a todos aí, mandar um beijo para minha esposa Verônica, para o meu filho Heitor, para minha mãe, para minha irmã, para meu amigo Clef, isso aí chato, suportável, que está aí olhando aí, mas é meu irmão. E obrigado, Guilherme, pela oportunidade, né, de estar expondo nossas situações, nós como atleta, e se unir mais, né, nós atletas, se unir mais para que possamos voltar logo ao campeonato, porque isso afeta muito o financeiro de todos nós, que possamos voltar logo, para dar alegria aos amantes do futebol brasileiro. Legal, pessoal, essa foi a live com o Judson, meio atacante aí do Atibaia, Judson, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação, a gente te agradece você ter topado aí fazer a live com a gente, e antes de finalizar, fico com o convite, acesse descanteiosp.com.br, nosso site, nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube, lá estamos com a dois em casa chegando na reta final, vamos ver aonde o Atibaia do Judson vai estar ao final do campeonato. Judson, um abraço, viu, meu amigo? Valeu, meu irmão Guilherme, ficar com Deus aí e precisar para o seu chamado. Você também, Judson, e valeu, meu amigo, minha amiga, que acompanhou a nossa live do início ao fim, você que chegou no meio e também você que chegou no final. Abraço! E aí o o o o